A feira mais gostosa do Brasil está acontecendo em Cachoeirinha, Pernambuco. A chamada Feira do Queijo. Amanhã de quinta, 29 de fevereiro. E por aqui a gente tem o queijo de coalho. Tadinho, quanto seu queijo de coalho, cidadão? Bom dia. 20 reais. É um queijo da sua fabricação? Com certeza. O senhor tem contato, patrão? Tem. 81,90, 53,35. Para quem compra a quantidade, tem uma ajeitadozinha? Tem, sim, senhor. Se vem com a quantidade, a gente tem uma ajeitadozinha. Fala direto com? Givonaldo. Pode ligar. Pode ligar. Padi, quanto seu queijo de coalho, senhora? Bom dia. Bom dia. Não, não vendo queijo, não. Ah, a senhora está só olhando. Eu estou só olhando. E olhar não paga nada, né, senhora? Não, paga não. E como é que está a feira? A feira está boa, né? E o queijo está melhor ainda, né? É. E quem quiser comprar, que venha a cachoeirinha. É. Dentro da cachoeirinha, só vai comprar, né? É desse jeito? É desse jeito. Obrigado aí, viu? Nada. Girando na feira do queijo. E o preço, senhora? Como é que está? Eu vendei R$19,00. Foi metade de R$19,00, R$20,00. De todo preço, R$18,00. Depende do preço do queijo e do freguês, né? Dá conversa, né? Dá conversa também. Tem que ter um ajeitadozinho, né? Tem que ter o chorinho, né, senhora? Com certeza. E quem quiser comprar um queijo bom, pode me procurar. Pode me procurar aqui na feira mesmo, tá? Beleza? Tá de quanto aqui o queijo? Bom dia. Tá de quanto, senhora? Ela aqui, ela aqui hoje. Tá de quanto o queijo, senhora? Eu hoje eu não trouxe R$19,00, né? R$19,00. 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 Obrigado, hein? De nada. Tá de quanto hoje o queijo? Bom dia. Eu cheguei agora, estou desmontando aqui as coisas. Estou pedindo a R$22,00. Não sei como eu vou começar ainda, não. Mas tem um ajeitadozinho, Nilda? Tem, tem sim. Tem sim. É mercadoria boa, de qualidade. Quem quiser me procura aqui para a gente negociar. E também tem o queijo de manteiga, né? Tem, o de manteiga. Esse é um preço só, esse é a R$19,00. Esse aqui, vou te contar, é tabelado. Tabelado. Olha que produto é esse, Nilda. Esse é a borra. É a borra da manteiga, né? Assim, a manteiga é crua, aí quando a gente bota no fogo, tira derretido e aí sai a borra. Um produto gostoso, né? Muito bom. Vai comer com pão, com cuscuz e um excelente, excelente mesmo. Tá de quanto a borra? Tem de 5, pacotinho de 5 e de 7. Assim de 10 e assim os potinhos de 8. Quem quiser comprar pode vir na banca da milha. Isso, me procurar aqui mesmo que a gente conversa e sai negócio. O contato é no Caracrachá. É no Caracrachá, com certeza. Tem que vir à feira, né? Tem sim, tem sim. É bom que conhece aqui a variedade de produtos que tem na nossa cidade e prestigiona aqui a gente, né? Saiu uma chuva boa aqui, não é? Foi, foi. É porque rua, né? Tem calçamento, qualquer chuvinho, o carro deita, choveu muito. Mas vai chegando, com fé em Deus vai chegando. Pelo menos choveu, né, Nilda? Com certeza, com certeza. Obrigado aí, viu? Nada, obrigado também. Bom trabalho. Bora seguindo, pessoal. É, Valdenice e Ana. E o Dojival, o Bruto. A gente tá direto de Cachoeirinha. Qual a média de preço do queijo, bom dia? É, o coalho, média de 20, 21. Aí eu tenho aqui a mussarela de 29. Queijo, manteiga, 21, a barrinha com meio quilo. Tem a manteiga de gado. Tem ela de 200 gramas, tem ela de 500, tem o de 1 quilo. Tem o mel italiano. E também tem a manteiga de garrafa. Manteiga pura, viu? Tá de quanto? Tá de 23 reais o litro. Qual o contato, hein? É, 81-981-43-1355. Pra quem compra a quantidade? A gente tem um chorinho. Pode ligar, né? Pode ligar, pode aparecer que estamos aqui. Será um prazer. Tá de quanto hoje, seu Zezinho? Bom dia. Bom dia, 20 reais. E agora a oportunidade pra você pegar os dois queijos, tá? Um pra Lielson Galvão. E um abraço pra ele, que hoje tem a laje com vocês aí, né? Então, pra você, outro pra ele. Mas eu vou dar, viu? Esses dois queijos eu vou dar. Um pra você, outro pra ele. Mas quem pediu até pra repassar? Foi o Zezé. Mas ele pediu o seu Pix, viu? Pediu o Pix. Eu tenho o Pix, que é dado o meu filho. Tem aqui a minha nora também. O Pix, né? Agora ele tem o seu contato, né? O contato. É, o meu contato é 96. Lá aqui é 81, né? É, pra ele eu dou o contato. 9, me embora com o pessoal. Mas agora, 96, 97, 41, 42. O Dedê é 81, né? Pronto. Ele vai ligar pro senhor. Certo. Então, aí, daqui a pouco pode pegar. Eu trouxe até assim, ó. Também, porque hoje eu trouxe pouco queijo, né? Eu já vendi em casa. A feira tá boa. Pra lá tá até melhorzinha do que aqui. Aham. Não é? E a gente tá sempre na live, todo dia, né? E o pessoal, quero mandar um abraço aí pra dona Zezé de Guaianazes. Pra Zezé também, que eu esqueci ontem também de falar com ele também, né? E então, pra... É... Aí o Lira. E Josival Ricardo, novamente, volta a repetir. E a... Como é que é? Ariels Galvão, né? Tá certo. Então, meus clientes também, lá pra Recife. Vou mandar um abraço pra Hugo também, da Agreste também, que ele também... Cara, querendo comprar todo o equipamento de parro, denha... Bom, nós estamos falando de produto de leite, né? Tem somento do Muna agora, bem pertinho da rodoviária, da Feira do Queijo lá. E então, pra... Seu Luiz, lá em Maceió. E pro Védio Feijão, pra doutor Pitoca, que tá aqui também. Socorro ali também, que sempre falo com ela toda semana, né? E pra todos. Que estão... Todos os clientes. Viu? E quem quiser comprar, pode vir pra cá. Comprar, vir falar com o Zezé de São Mendoza do Muna. É isso aí. Depois você vem aí, pega, viu? Pode ficar sossegado. Tá de quanto aqui seu queijo, senhora? Bom dia. Bom dia. Tá de quanto? O queijo tá de R$ 20,00 hoje. Pra quem compra a quantidade? Acho que eles fazem R$ 19,00, R$ 18,00. Ah, a senhora tá comprando. Comprando. Ah, não tô vendendo, não. Quem tá vendendo é ele hoje. Tá certo. E o que que tá achando o preço? Tá bom. Tá bom. Dá pra comprar. O precinho aqui é bom em cachoeirinha, né? Com certeza. Olha aquela mulher ali, a que vende o queijo do Cunhão. Hum, olha lá, Brasil. Meu querido Edson Bezerra. E como é que tá a feira, senhora? Bom dia. A feira tá boa, né? E os preços? Com a graça de Deus. O preço tá salgado. É o meu preço aqui. Tá R$ 20,00, R$ 18,00 o queijo. A senhora tá querendo aqui um ajeitadozinho, né? É, é. Parece que o vendedor não tá muito de ajeitado. Tá esperto, viu? Tá esperto, né? Tá esperto aí. A senhora veio de onde? São Caetano. Aqui pertinho. É, pertinho. Olha aí o lugar de comprar é cachoeirinha. É cachoeirinha. O melhor lugar de comprar é cachoeirinha, não tem conversa. Girando direto de cachoeirinha. Edson Ferreira tá dizendo, essa feira é maravilhosa. Aqui o queijo de manteiga, pessoal. Esse aqui não desce não, né, senhora? Bom dia. Bom dia. Nem tem ajeitadozinho, né? Não, o preço é R$ 28,00 porque já tá no limite mesmo. Tá com a previsão de aumento, né? Já sim, viu? Qual o contato? O contato de lá é 87-991-22-7294. É da sua fabricação, senhora? É da fabricação de nós mesmos. Quem quiser comprar, pode ligar. É, e falar ou com o Wanda ou com a Bel. Obrigada. É, Albani, tem a raspa do tacho. É queijo de qualidade, pessoal. É, eu acho que o doutor Pitoca não veio hoje não, pessoal. Deixa eu conversar aqui com o pessoal. O doutor Pitoca tirou folga. Bom dia. Bom dia, bom dia. O doutor Pitoca hoje não veio, não. Ficou em casa. Tá viajando? Não, ele ficou em casa mesmo. Diz que hoje ele tava meio cansado. Repousando, né? Repousando. Quem pode, pode, né? Quem pode, pode. Quem pode, se sacode. E sabe quanto queijo mussarela? O queijo mussarela tá de 24 quilos. Aham, pra quem compra a quantidade? A gente faz um precinho, um chorinho, né? Tem que ter um chorinho. Ajeitadozinho. Tem, tem. Qual o contato aí? É, o DDD 87981536607. Falar com o doutor Pitoca. Se quiser comprar, o doutor Pitoca é o homem. É o homem, é o cara ideal. Pode falar com ele. Se quiser, pessoal, hoje o doutor Pitoca faltou. É, Zezza. É uma pena, né? A Cida Batista disse, eu gosto do doutor Pitoca. Até o doutor Nadisson. É, professor Alcides também tá por aqui, gente. E vamos girando direto de Cachoeirinha. Tá de quanto mussarela, Assunção? R$ 22,00 o quilo. Você falou R$ 22,00? R$ 22,00. É de graça. É o menor preço, né? É promoção. Bora nele, hein? Menor preço da feira. Menor preço da feira. Aqui compra a quantidade. Tem ajeitado? Tem, ainda tem ajeitadozinho. Ainda tem um chorinho, Assunção? Tem um chorinho. E aqui, queijo é o que não falta? É, queijo aqui tá sobrando, viu? Provolone, napolitano, queijo tipo reino. Napolitano é R$ 20,00 a pecinha. R$ 20,00. Tem tipo reino, tem queijinho palito, queijo kipi, queijo cabacinho. Queijo cabacinho nunca sobra e hoje tá sobrando. Olha, tá de quanto? R$ 15,00 a bolinha. Aí o bicho é gostoso, né? É bom primeiro. Isso aí é coisa de luxo. Tem até farofa. Tem uma farofinha de caicó aqui, ó. Tem um doce, tem um rapadura. Tem um doces em calda. A partir de quanto? A partir de R$ 10,00, doce. Precinho bem camarada, né? Tá, um precinho pra todo mundo comprar. Qual o contato, Assunção? 87-981-42-3232. Se quiser comprar, pode ligar. Pode ligar pra gente. Aqui, gente. É R$ 22,00. É, o preço aqui tá bom, hein? E ela falou que tem um ajeitadozinho. Tem que ter um chorinho, pessoal. É, deixa eu conversar aqui com o internauta. O senhor veio de onde? Bom dia. Bom dia, Campos Salles. São Lourenço da Mata. Da região metropolitana, né? É, de Recife, Pernambuco, né? Olha, ele já comprou o queijo. Comprei, 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 aí. Tá carregado, né? É, através do seu canal a gente veio aqui visitar a Feira de Cachoeirinha. Eu, o Rinaldo, que acompanha também, meu filho e outro colega, Eduardo. Aí viemos porque, através do seu canal, viemos aqui conhecer Cachoeirinha e fazer compra aqui. E aqui o preço é bom. É, muito bom, muito bom. É a mercadoria também de qualidade. Tá de parabéns, Cachoeirinha. O cidadão comprou até feijão, foi? Pois, feijão verde. Compraram feijão, comprou um bocado de coisa, né? Compraram mais coisa ali pra melhorar as coisas aí. E é um prazer te conhecer pessoalmente. E o seu trabalho tá de parabéns, viu? Que Deus te abençoe, ilumine. E continue sendo essa pessoa especial que você é, viu? Parabéns mesmo aí. Foi um prazer te ver. Aquilo abraço. O patrão também tá comprando um queijinho. E aí, Campos? Um abraço, um bom dia pra todos, né? Mandar um abraço pro pessoal de Alagoas e Rio Largo, nosso conterrâneo. E é um prazer conhecer você. Tamo junto aqui, sou o seguidor. E tô comprando a rifa sempre, viu? Tamo junto. Vai dar tudo certo. Bom trabalho. Já tem 75%, viu? Daqui a uns dias, você vai levar o carro lá em Rio Largo, em Alagoas. Pra mim. E qual é o preço do queijo? O queijo tá bom. Eu comprei de 18 hoje. Teve um ajeitadozinho. Teve um ajeitadozinho. O cara queria 19, eu fiz 18. Tem que conversar, né, padrão? Tem que conversar pra que a gente ganhe um pouquinho, eles também, né? É verdade. Um abraço pro pessoal das Alagoas. Valeu, um abraço e fique com Deus. Tudo de bom. É, por aqui muito queijo. E quem tá aqui é o velho feijão, pessoal. Olha quem tá aqui, rapaz. Bom dia, velho. Bom dia, major. Major chegou, major. Mas, major, tem um recado pro senhor. Garanhuns lhe convida. Aquele homem que você foi lá naquele dia, mandou um recado pra o senhor. Disse assim, ó. Diga a Campos Salles que apareça aqui, que eu quero conversar com ele. Que tem também outros freguês pra conversar com ele. E você ir lá o negócio, só quem vai dizer a ele. Aí eu digo, tudo bem, eu vou dizer a ele. É uma coisa boa, né, velho? Ali o cidadão é um cidadão de bem. Então, bom dia pro senhor aí em Garanhuns, pra senhoras em Garanhuns. Bom dia pra vocês. Bom dia com feijão aqui, Cachoeirinha. Bom dia, Angelim. Ô, meus amigos aí de Angelim, tenham bom dia. Bom dia, Cachoeirinha. Estamos aqui na terra do aço, aqui na feira do queijo, major. Hoje vai dar queijo barato, major, porque passou muito queijo. Então, bom dia aí, Biu de Itibaúba. Alô, meu amigo Biu. Ô, Biu da Pomonha. Olha, Biu. Ô, Pomonha boa é com o Biu da Itibaúba. E o queijo do Biu também, viu? O queijo com Pomonha é bom demais. Pomonha com queijo é gostoso demais, né, velho? Eita, major, é bom demais. Aí faz que nem aquela história que diz, é bom demais, junho. Então, major, tem o favo aqui de doze real, major. Feijão de dez, feijão preto de dez, rosinha de dez. Então, tem o mulatinho também, major. Mulatinho de Bajrucha, dez reais. Então, minha gente, um bom dia pra vocês aí de Correntes. Correntes Pernambuco, minha terra, major. Nasci e me criei lá em Correntes. Então, bom dia, Garanhuns, de novo. Bom dia, Palmeira dos Índios. Bom dia. Bom dia pra vocês aí que estão chegando. Cautela tá chegando também, major. Mais tarde nós compram. Então, um bom dia pra vocês aí de Belo Jardim. Bom dia, Belo Jardim. O homem da bolacha aí, que eu esqueci o nome dele. É Zé. Zé da bolacha aí de Belo Jardim. Tenha um bom dia. Ô, meu amigo, quer ir comprar bolacha boa? Vá com o Zé da bolacha. Então, major, um bom dia pra pesqueira. Meu amigo taxista de pesqueira. Ainda ontem você falando em pesqueira, que eu não falava em vocês. Tô falando em pesqueira aí. Bom dia pra vocês aí de Sanharó. Bom dia pra vocês. Um bom dia, Caruaru. Bom dia, senhora. Senhora é de onde? Caruaru, Rio de Janeiro, São Caetano. Bom dia, São Caetano. Passou uma cliente aqui de São Caetano. Um bom dia pra vocês aí de todos os lugares. Bom dia, Pernambuco. Então, major, continua, major. Tá caindo, major. Caiu no nosso caos aqui. Caiu R$ 120,00, major. Ó, tá chegando, né, major? O pessoal tá se lembrando do velhinho e tão fazendo o depósito. Então, minha gente, você faça o depósito pra eu comprar meu carro. Essa semana eu fui pra Agrestina, major. Um bom dia pra Agrestina. Então, vocês aí de Agrestina, podendo colaborar aqui, major, com a conta de major, pode depositar o que vocês puderem. Vocês depositam o que vocês puderem, minha gente. Seja bem-vindo pro modo eu comprar meu carro. Então, major, e tô falando também o negócio do bingo da criança. Vocês ajudam a criancinha também de Campos Salles pra nós comprar a cadeirinha de roda dele. Então, major, que a criança necessita também. Um necessita de uma coisa, outro necessita de outro. E vocês ajudando, minha gente. Vocês estão fazendo aqui o benefício. As nossas crianças estão fazendo benefício aí também. Então, tenha um bom dia e paz e alegria pra nós todos, major. Então, Marcos Capos Salles falou, subiu. É, esse é o velho do feijão. Olha lá, Maria Eunice. É, a Andresa também tá por aqui. E quem quiser comprar feijão é com o velho do feijão. É com nós, major. Chega, compra feijão e fava, major. Isso aqui é uma alegria. Agora chega, major, com café quente. Pra o velho esquentar. Que bom, hein, major. Isso é uma natureza, major. Isso é uma natureza. E bora tomar um cafezinho, né? Bora tomar um cafezinho, major. Olha, cafezinho quentinho. Está fumaçando. Está fumaçando, major. É desse jeito. E a feira tá pegada, pessoal. Muito queijo. É, aqui tem uma variedade de queijos que eu vou te contar. E tem um nozinho, né, patrão? Bom dia. Com certeza. Bom dia, tudo bem? Tem um nozinho aqui. Eu tenho um nozinho com orégano. Tá de quanto? Esse aqui, o nozinho tá de R$18,00. Agora é campeão de venda, né? Com certeza. É muito bom. Tem ele com orégano, pimenta e reino. Temos aqui o queijo de quadro defumado. R$30,00 o quilo do queijo defumado. Certo. Temos o provolone defumado. O G. O provolone P. Tem ele reino, pimenta, orégano e natural. E temos aqui o provolone G. Orégano, natural. Não, pimenta, natural, orégano e reino. Tá de quanto? Esses aqui estão custando R$15,00. Esse aqui tá custando R$17,00. Esse aqui são os fatiados, tábuas de frio. Essas tábuas de frio aqui tá custando R$8,00. Essas tábuas de frio. Esses palitinhos aqui estão custando R$13,00. Bola do reino tá custando R$17,00. Esse palaçãozinho aqui tá custando R$16,00. Napolitano R$18,00. E temos esses kits aqui, que é os tradicionais. Esse kitzinho aqui vem o cheddar, o provolone natural, o defumado e o reino. Tá custando R$21,00. E de opção, né, amigo? Com certeza. E qual o contato? É 8791-3251-20 ou 911-004769. Fala com o Branco ou o Tamires. Pra quem compra a quantidade, Branco? Tem um precinho, tem um chorinho, com certeza. Pode chamar a gente que a gente se organiza. Um ajeitadozinho, né? Com certeza. Chama a gente lá no Zap, porque a gente... Você presta de mercadoria pra Recife, Toritama, Santa Cruz, tem como a gente mandar. Pra Campina Grande. Logo vai chegar em São Paulo. Não, gente. Em São Paulo a gente já tá mandando já. Viu? Presta de mercadoria pra São Paulo a gente já tá mandando. A gente não mandava ainda, porque a gente não tinha conseguido um contato. Mas a gente conseguiu um contato. Já tá mandando pra São Paulo também, viu? Que bom, que bom, né? Ponto. Só é chamar a gente no Zap, porque a gente desenrola. Repita o contato. É 91-32-51-20 ou 911-004769. Pode chamar a gente no Zap, porque a gente desenrola. Aqui também tem um produto diferenciado, pessoal. Aqui é vendido como? É na bobina, patrão? É bobina. A gente vende por quilo. Ah, é por quilo? É por quilo, é. Tá de quanto quilo? 17 reais o quilo. Bom, aqui serve pra embalar um bocado de coisa, né? É, porque já higienizado já, né? Já limpinho, prontozinho já pra vender. Qual o contato? É 94-23, 93-36. Pra quem compra a quantidade? É o preço mesmo, né? Tem ajeitadozinho, não, hein? Quem quer o aruê, esse preço se fala. Aham. E quem quiser comprar, tem mais embalagens aqui, né, patrão? Não tem mais. Tem mais aqui, ó. Embalagem aqui. Aqui. Bolsa. Bolsa branca. Tá de quanto quilo? É, 12 a verde e 14 a branca. Mas tem um ajeitado ou não? Ajeita ajeita, né? Pelomínio aí tem um chorinho, né? Sim. Mandar um alô pra Janice Sala, lá de Pojuca, litoral sul Pernambuco, que é muito fã-seio, viu? Todo dia tá assistindo, todo dia. Todas as feiras ela acompanha, viu? Tá certo. Tá certo. E aqui tem o pessoal que trabalha com material pra casa de frios. Camarada tem uma padaria, enfim, pode contactar, né, padrão? Pode contactar no telefone 9621-0313. A gente tem prensa, tem tampa pra balança, tem forma de queijo, forma de queijo. Tudo inox? Tudo inox. Qual é a garantia do produto, pá? Tem pá pra mexer o queijo de manteiga. A garantia do inox é atestada pela qualidade do material, né, que é o A304. A durabilidade é considerada a maior que existe, né? Por conta que tem níquel e cromo a mais do que qualquer outro material. Aí a duração é grande. Eu não sei atestar quanto tempo passa, mas que é apropriado pra esse tipo de material. Laticínio, padaria, tudo que for preciso. Aqui é comprado por quilo, como que é? Aqui é comprado na peça, né? Na peça, você encomenda a mercadoria, você encomenda a mercadoria, a gente vai avaliar o valor que vai custar. E a gente trabalha sob encomenda e às vezes tem pronta entrega. Trabalha com 50% de adiantamento, o restante na entrega. Pode ser no PIX? Pode ser no PIX. E qualquer problema que der, pode entrar em contato também, que se a gente não resolver, a gente tá devolvendo o dinheiro. A gente gosta de trabalhar certo. Entrega em qualquer lugar, patrão? Dependendo de onde seja, tendo alguém conhecido, aqui vai pra todo lugar, né? A gente só não tem transportadora que vai levar, mas tendo conhecido, a gente entrega, vai pra São Paulo, vai pra todo lugar. Qual o contato? O contato é 9621-0313, fala com o Aguinaldo. Quem quiser encomendar pode ligar. Quem quiser encomendar pode ligar que a gente tá aqui pronto pra servir.